Eu sou pescador de vara de mão Meu pai e minha mãe foi quem me ensinou Honrar a tradição Isto vem de família, amar a natureza Foi Deus quem fez os rios, os peixes e a terra E tantas belezas Fabrico varas de bambu E foi com elas que eu visquei Primeira pia para com essa peça rara A tradição não para Duas belinas pescador Música Em Catanduva eu nasci Lá em Brotas me criei Olha só que fogão lindo Não estamos nem em uma fazenda não, gente Ele está aqui no município de Nova Odessa Num pesqueiro muito bacana Que chama Pesqueiro Feltrin Esse sistema que vocês servem aqui, Silvia Como que é? De que dia a que dia que tem esse self-service aqui? De segunda a sexta das 11h às 14h30 Você vai pagar somente R$25,00 para comer à vontade R$25,00 preço de marmitex para comer tudo isso? Isso Você vai comer à vontade E o pessoal que gosta de comer peixe, como que faz? Então, aí se não tiver no cardápio do dia do céu dos céus A gente tem as porções à parte Mas você falou que serve peixe, que dia que é? Sexta-feira nós servimos peixes aqui Tá certo, então vamos deixar um convite para vocês Que estão assistindo esse vídeo aqui do Dica do Pescador Vem para o Feltrin, vem saborear Olha só, o que é de melhor Na culinária Vem para o Feltrin Pessoal, olha Vem, aqui no Feltrin tem Olha só que coisa linda Não, você dá licença aí Não, aqui eu estou falando com o pessoal lá de casa Ah, eu estou falando com o pessoal lá de casa Gente, vocês vão ficar com inveja Olha só Que comida, cara Olha só Olha as panelas Olha que panela de feijão linda, cara Olha que torresmo Isso aqui dá água na boca É qualquer um, olha Olha a qualidade do torresmo Lindo, lindo, lindo Ovinho Ovinho da gema bem amarelinho Beleza Batata doce Vem, vem que aqui tem, tá bom? Aqui tem mesmo Não, não, não Vai que randão? Sim, cara Você viu, não? Não . 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 Eu enchi a bola cevadeira, peguei essa vara do Carlos aqui, essa boinha, e vou arremessar lá umas três ou quatro vezes para você vá lá no meio para ver se o peixe está subindo. Se ele está subindo, não é peça com boia de superfície, se ele não subir, é peça de fundo, isso é bom para começar a peça, vamos lá ver se tem remédio. Então, depois, o senhor quer o telefone da Beatriz, liga para ela e fala para ela ligar na escola e se acontecer alguma coisa estranha a mim, se ele não me dá, se ele já der alguma coisa para ligar para ela, porque eu viajei e fiquei com o telefone, fiquei com o telefone. Estava no que, no pão assim? Olha, o telefone é bom, hein? Olha que estrape bonito, filete. O senhor não passa água para ele? Boa. Está bem grande, hein? Está bem fisgado. Olha que estrape bonito aqui. Oi? Você vai soltar ela? Boa. Leva, né? Você vai soltar ela? Boa. Leva, né? Leva, né? Leva, né? Leva, né? Esse aqui, ó, funcionário do pesqueiro vai levar para guardar a isca ou para ele comer. Porque eles querem que tire a xilapa do toque. É isso aí, barba. Pode levar. Leva, né? Leva, né? Leva, né? Ele era um problema, para pescar. Está bem quino, né? Está bem quino, né? Está boa. Já tem uma liquidez, tá? Beleza, olha que tirapa bonito. É. No pão pegando de lado, cara? Tá. Gente, olha o pão Para pôr na coisa Ele tem que ser um pão murcho Vou dobrar ele bem dobradinho Aqui, olha Né E vou fazer isso daqui Vou passar daqui para lá Aí eu vou enfiar ele aqui Agora eu vou virar ele aqui Vou virar ele aqui Pegar ele bem no meio Olha isso Olha isso Vamos arremessar lá no meio E esperar Eu estou pondo o anzol para cima e o chumbinho para baixo Para ficar assim Não ficar muito no chão O pão dele Vamos ver Olha isso Agora aguardar E contar com a sorte Pode vir um peixão Pode vir um peixinho Daqui a pouquinho Vocês vão ver o resultado Olha o Carlão aí Fala como você pegou esse peixe Eu vim na beiradinha Olha o Passaguá ali O Passaguá ali Carlão pegou o peixe O Passaguá estava dormindo O peixe na beirada Olha o que foi ele Eu vim na beiradinha E aí Reputando Vem na beiradinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A segunda picada que eu vou nela Só a pinha ela escapou Ela subiu, ela é grande A dona é a direção da... Olha, tá aqui pra virada Oi? 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 Levou tudo, ó Ó Aí Levou tudo de novo Peixe grande, gente Peixe grande é difícil de tirar Vamos lá Pessoal, eu estou aqui no pesqueiro Feltrin Gravando aqui junto com o Edivaldo Neves E o Cleito, eu já vi que ele pegou três peixes E todo cara que é pescador Ele tem que ter humildade de chegar e perguntar, né? De repente o cara não gosta, mas eu vi que o cara... É um cara... Pescador O cara não é... Não é daqueles caras chatos, não Você está pescando o que? No Diretinho Diretinho Diretinho... Meio abraçado É No fundo Um lugarzinho aqui na sombra Agora que nós conseguimos arrumar a traia, pessoal E esse é o Edivaldo Neves Vou ajudar ele aqui É... Laranjão, bonito! E esse peixe é bonito, hein? É... Chega bem pertinho Corre o peixe porque esse peixe é muito bonito Isso... Começa a gravar só na hora que... Estive paradinho Isso... Aí... Beleza... Mas eu vou pedir um barba pra trazer, ó... Tchau, tchau! Bom... Banha-cevadeira Chicotinho Hum... Um metro e pouco Rozãozinho E uma chumbadinha Na ponta Você coloca o chumb... O chumbinho por quê? Pra afundar a ração Mais rápido pra astilar Pra não... É... Pra não dar tempo da astilar pra pegar Legal E aí você põe a raçãozinha aí Um, dois, três... Feito! Isso aí Boa pescaria Obrigado Boa pescaria Ô barba Você viu aquela massa que você trouxe? É Ele comeu A maficha Ele comeu a maficha Deixou-me em cima do coisa aí E a hora que ele vê Ele tá com medo Terceiro No pão No pão No pão Daqui a pouco Aquela outra varona Ele vai descer Ele vai descer R$1 Dois Olha o cavalo comendo as coisas lá Olha de volta, olha o cavalo comendo as coisas aí O cavalo não é fácil não Fecha o enrosco Olha, vamos mostrar o tirão Não sei, porque eu não saí Sai, né? Eu já bato e não pegava Acho que pode andar Tá ali, né? Pô, traíra grande, né? Traíra não, traíra, né? Não traíra... Olha Agora não cair da tarde é a hora do país Beleza, hein? Cara, show de bola Vou pegar uns peixes desses aqui Muito bonitos os peixes Aqui no pesqueiro Feltrin Estamos fazendo a reportagem Junto com dois belinos pescador Que é fabricante de vara de bambu E ó Esse pesqueiro aqui Antigamente era por diária, né? Agora é pesca esportiva Olha quanto fecha, gente Chique, gente Opa 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 Vai cair no chão Já empurra pra cair dentro da água, né? Vem que pescador Vem que pescador Vai cair no chão Opa Teve Vem que pescador Pai Vem que pescador Amém. 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 Tira essa zarda aí. Amém. Sempre a vara, pegando a envergadura da vara. Não o pescador. Aí, filma chegando aqui, ó. Filma o peixe aqui, ó. Filma o peixe aqui, ó. Deixa eu pegar o passaguá. Tá pintado. Tá pintado? Tá pintado de uma cachaça. Olha que brava. Ê, varinha. Duas velinas. Essas varinhas de bambu. Ó, olha. Esse aqui, fala pra você. Resolve mesmo, hein. Ó, vara, vara, parceiro. A vara, Carlos. A vara, Carlos. A vara, Carlos. Vai levar e mora, hein. Acertou os caras? Aí, agora. Não vai subir, não. Escapou. Ai, que peixinho de nada aí. É brava, hein. Olha. Olha o varuinho. Olha aí, Carlos. Nossa, envergou a vara, hein, Carlos. Olha aí, Carlos. Olha aí, Carlos. Olha aí, Carlos. Olha aí. Olha aí, Carlos. Olha aí, Carlos. Cuidado. Cuidado com o ferrão dele. Olha aí, Carlos. Esse aqui é pintado, né? É. Olha aqui, ó. Emoção garantida na varinha de mão, cara. Varinha de bambu, hein. Varinha de bambu na carretilha. Olha que coisa linda. É um peixinho de quanto, não? Cinco quilos, né, Carlos? Por aí. Cinco quilos, mas um peixinho forte agora. Bravo. Roubando toda a linha da carretilha. Ô, Carlos. Eu falei pra você. Eu falei pra você. Pescaria. Vocês, vocês aí de casa que estão aí. É... Pensa assim. Nossa, mas pescar deve ser muito chato. Porque fica lá na beira do rio, dando banho na minhoca, né? Mas, rapaz, quando pega um peixão, né, Carlos? A emoção é garantida, né? E é legal você dizer também que se você está com equipamento certo, uma vara molinha, né? É. Olha só. Que espetáculo. Que divertimento que foi. Porque eu estava com uma vara, bem dizer, uma vara quase ultralight, né? Uma varinha de bambuzinho fino. É... Com um passadorzinho na carretilha. Então, a emoção é garantida, né, Carlos? É que nem você. Quando você pegou as trairinhas ali, traíra boa, né? Na vara de bambu, a emoção é... Parabéns, ô Carlos, pegar as trairinhas na vara de bambu. Parabéns, Edivaldo, pegar esse peixe de cor, né? E a vara de bambu que está dando sorte, né? É verdade. Vamos levantar esse peixe para o pessoal que está lá ter uma noção melhor do peixe. E a gente soltar ele e depois a gente continua a resenha aqui. O que você acha? Ó, corre esse peixe aqui, ó, do rabo à cabeça aí, ó. Agueiro. Aí, mais devagarzinho. Olha lá. Agora, é muito cinegrafista para pouco pescador, não é não? É, muito cinegrafista para pouco pescador. Vamos soltar ele aqui, Edivaldo? Vamos. Uh, foi que não é uma bala, hein? Vamos sentar aqui e continuar a resenha aqui. Ai, ai. Gravando 3, 2, 1. Pesqueiro Feltrin, aqui no município de Nova Odessa. Terceira vez que eu venho com Edivaldo Neves aqui. E aqui, gente, o legal é que pega peixe com vara de bambu, pega peixe na cartilha, pega peixe com isca artificial. Eu errei uma traíra grande aqui. Então, você que gosta de pescar com isca artificial, aqui em Nova Odessa tem um pesqueiro que dá para você pescar. tucunaré, traíra, matrinchã e aí os outros peixes de pesqueiro mesmo, né Edivaldo? É, já pegamos aqui uma vez, pegamos até uma bela de uma pirarara na vara de bambu. Foi a emoção, nossa, o coração quase saiu para a boca. O cinegrafia, o... O editor, coloca aí, volta. Isso. Coloca um pedacinho dessa pirarara que peguei na vara de bambu. A vara envergando, quase indo embora assim. Nossa, na caída tarde assim, na boquinha da noite, né? Foi sensacional, né? Muito legal. Então, é muito bacana você pescar em um pesqueiro, que fica aqui na região de Campinas e que tem... Pensa só para você ver, pirarucu, tambaqui e pirarara. Carpa cabeçuda. Carpa cabeçuda também, muita carpa. Muita carpa cabeçuda. Na da bacia amazônica, três peixes. Pirarucu, pirarara e tucunaré. E tem aqui, vim falar que eu não peguei ainda. Nós não peguemos ainda e não vimos ninguém pegar. Tem o tal de... O jaú. Boca de jacaré. E tem o jaú também. O jaú, né? Imagina você pegar um jaú. Meu Deus do céu. Oi, De volta. Vamos continuar? Vamos ficar conversando muito aqui. Tem que mostrar mais peixe para o pessoal. T! endeavor o louco aí? Deixa eu pegar. Você quer uma? Carpa? Para não use? Um pacuzinho. Está pequenininho perto do seu eira. Quer pegar? Nada. Sem agressão. Cuidado. Olha o vinho, hein? Quer fazer isso aqui? Seria fios. Olha o varal. Cadê o estima do rote? Quer pegar o varal? Cadê o estima do rote? Cadê o vestido? Teste. Boa, boa. Vem aqui. Sabe onde eu estou pessoal, estou no pesqueiro Feutri em Nova Odessa, parceiro do Programa Dica do Pescador, trazendo uma opção para vocês aí de pesca e lazer para toda a família. Olha que peixe lindo, 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 lindo e vai outro aí hein, vai outro aí Carlos. Enquanto eu estou mostrando esse aqui, o Edvaldo Neves tentado ali, vou soltar esse aqui. O lugarzinho abençoado, história quente, mas o peixe é grande. Olha, o peixe é pequeno, mas quando o peixe é pequeno, eu não pego, só o peixe. O peixe é menor que esse aí, só que é bonito, ele está comendo, mas é bonito. Vou soltar ele então. Está filmando direto ele, tá? Aê, essa foi embora. Sai esse, entra aquele ali do Edvaldo. Vou pegar peixe menor que o meu mesmo, Edvaldo. Sabe por quê? É menor? Você não cansa muito né? É. Será que é menor desse? Mesmo tamanho né? Acho que o seu era mais, 30 gramas a mais pesado. Olha, enquanto o Carlos estava tirando o peixe do anzol lá, puxou nessa vara aqui, mas a vara é do Carlos, ele que armou tá? Eu só tirei o peixe viu Carlos, obrigado. Para isso que você é parceiro né? É. Parceiro de pesca não é, só para falar que é parceiro não é? É mano. E aí eu tirei esse peixinho aqui ó, é uma delícia pescar um peixinho desse. Os peixinhos são rápidos né? Olha como briga. É. Solta ele, solta ele Carlos, solta ele para ele. Que rapaz do céu. Meu Deus do céu. Você viu? Esses peixinhos são muito rápidos, eles se batem muito. Rapaz do céu. O peixe grande ele, ele é forte, mas ele não é tão violento assim né? Agora esses peixinhos aí. Hehehehe. Olha ele volta. Ei bichão bravo. Eu vi que ele é grande mesmo Carlos. Rapaz que louco. Rapaz que louco. Cardão. Como é que você pegou a traíra desse tamanho? Olha o outro vindo com antilápido. Hehehehe. Bem pertinho a joelha aqui. Chegou atrasado com a isca. Acabando. Pode ser. Ajoelha aí. Olha essa aqui já levou uma mordida já de volta. Corre ela. Chega pertinho você viu. Essa traíra é feia. Essa traíra é feia. A joelha aqui de volta. Essa traíra aqui. Eu tentei no sapinho ali no flog. Ela mordeu e escapou. Olha ele vazando nela aí. É. E aí eu tentei no filézinho. Vazando o estômago dela. E pegou. Rapaz que traíra bonita. Que traíra bonita cara. Vamos lá de volta. Dá uma mão aqui de volta. Pra não cair nada. Dá uma mão aqui de volta. Pra não cair nada. Vem. Uma ótima opção pra vocês. Vocês viram aí. Dá pra vir com a família. Dá pra almoçar. Dá pra vir com criança. Dá pra pescar tambaqui. Tambacu. Traíra. Pirarara. Pirarara. Agora traíra não. Traíra hoje foi show né cara. Nossa. Mas dá pra pescar muita traíra. Mas tem muita traíra aqui. E tem umas traíras aqui. Não é trairão não. É traíras mesmo. Velhas. Velhas grandes. Velhas. Velhas. Grande. Grande. É. Fica essa opção pra vocês. Aí o telefone do pesqueiro Feltrin tá aqui. Vocês podem ligar. O almoço aqui é muito barato. Parece barbitex né Edvaldo. E a variedade de comida aqui é muito grande né. Nossa. É. Feito no fogão a lenha. Bem. É. Bem. É um tipo. Caseiro. Caseiro. Mas bem moderno. É verdade. Obrigado. Mais um vídeo que nós estamos deixando aí no Youtube pra vocês. Se você quiser nos acompanhar nas redes sociais. Pode seguir aí o seu Edvaldo Neves no 2 Belinos Pescador no Youtube. E pode também seguir o Dicas de Pescador. Tá junto mistura. Vocês que estão aí em casa. Muito obrigado mesmo. Ajuda a gente aí. Ajuda a gente aí. Porque o Youtube tá judiando da gente. Então a gente precisa de vocês. Nossos companheiros. Nossos amigos né. Que assistem. Você que assiste. Eu. Assiste o Carlos. A gente considera vocês. Como se fosse uma família. São amigos. Entendeu. Alguns podem não gostar. Pode criticar também. Uma crítica boa. Entendeu. Mas. Eu quero agradecer demais vocês que assistem nossos vídeos. Valeu gente. Vocês merecem. Fiquem todos com Deus. Até mais. Nós vamos ficando por aqui essa semana. Semana que vem tem mais programa Dicas do Pescador. Com slogan que todo mundo já conhece. Quebra vara. Mas. Não perde o peixe. Não perde o peixe. Abraço a todos. Tchau. Pobre.